Música Meu nome é Julia Santos, tenho 23 anos, eu sou surfista profissional aqui de Santos. Com 11 anos eu fiz minha primeira aula de surf e me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Quando eu fui ver com 13 anos, 14 já, eu tava competindo. Meu primeiro campeonato eu já comecei ganhando e eu gostei da adrenalina e que senti outras vezes e tô aí até hoje. Música São sete anos de trabalho e, enfim, a Julia é um grande expoente aí da nossa região que tem um talento absolutamente promissivo. Música Fiz uma carreira amadora muito espetacular por aqui. Eu sou tricampeã do circuito surf colegial, eu sou tricampeã Vicentina, tricampeã Santista, bicampeã Guarujainse. E agora o meu objetivo é conquistar mais títulos como profissional. Música Praticamente todo final de semana acaba tendo alguma competição pra participar. Agora ela tá indo pra Ubatuba pra um evento bem legal também. E é um lugar que ela adora, ela já teve excelentes resultados lá e quem sabe aí já nesse final de semana a gente tem mais um título da Julia. Eu participei do CB surf, é o circuito brasileiro profissional. E eu tô com uma constância boa, na primeira etapa eu fiquei em terceiro, nessa etapa eu fiquei em segundo e tô na busca pelo título. É um circuito super importante que inclusive dá vaga pra Olimpíada. Ela agora entrou na corrida direta pelo título brasileiro. Tá com uma diferença muito pouco. É uma pontuação praticamente empatada com a primeira colocada do ranking. Acredito que vai dar tudo certo aí pra trazer o título pra casa. Música